Então, mas lá está, quem é que vê televisão agora? Quem é que vê o Daytime? Como eu dizia há pouco, os canais jornalistas são cada vez mais aglomeradores da família, porque o puto está no YouTube e a adolescente está a ver uma YouTuber qualquer que ensina a fazer coisas e o gajo está a ver os melhores golos da Liga Inglesa e o Daytime fica para o que sobra, lá está, para o mínimo denominador comum, que acaba por ser muitas vezes as novelas e os programas de entretenimento familiares, da manhã e da tarde, e obviamente que aí está muito a malta que se calhar é mais velha, como é evidente, e que vai consumir as bengalas e os calcitrins.